Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Fiquei sumida né gente, daqui do canal, lá do meu Instagram também, porque como vocês leram aí no título, minha mãe perdeu o bebê né gente, ela teve um aborto retido e ela precisou fazer curetagem, aí ela ficou internada na maternidade por quase dois dias e eu fiquei lá como acompanhante e foi um processo assim bem doloroso né gente. E já era pra me ter gravado esse vídeo pra vocês né, só que eu esperei passar mais um tempinho assim né gente, pra eu poder processar tudo que aconteceu, porque foi assim muito rápido, a gente descobriu assim logo na primeira ultrassom, aí a gente já teve que ir pra maternidade né, tudo assim na mesma hora, então foi muito corrido e eu até pensei né gente, de postar pra vocês lá no Instagram, só que eu não ia conseguir explicar tudo direitinho né, então ia ficar assim vago né, por cima. Então eu decidi esperar um tempinho né, pra mim poder me organizar direitinho, gravar um vídeo pra vocês explicando tudo que aconteceu e eu gravei pra vocês né gente, um pouquinho lá na maternidade, mostrando aí como que foi todo o processo. Na verdade gente, a gente já tinha começado a gravar um vlog né, porque o que eu tinha planejado era assim, a gente ia fazer ultrassom né, mostrar pra vocês lá o coraçãozinho do bebê batendo direitinho, aí saindo de lá a gente ia comprar material da Rúdina, da escola, só que aconteceu assim tudo diferente né gente, do que eu tinha planejado. Mas mesmo assim né, eu continuei gravando o vlog pra vocês, minha mãe também nem se importou assim né, de eu mostrar tudo. E aí eu vou contar pra vocês né gente, tudo que aconteceu tá bom, vou colocando também uns trechos né, dos vídeos que eu gravei. E eu espero que vocês gostem de acompanhar, eu sei que não é um momento assim tão feliz né gente, é um momento triste, mas é assim mesmo né, na vida a gente tem momentos bons, momentos tristes também. Então fica até o final do vídeo né, pra você acompanhar aí tudo que aconteceu né, entender direitinho tá bom? E também já deixa muito, muito like, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! E foi assim gente, de início, a gente ia na sexta-feira dia 20, pra poder fazer a primeira ultrassom né, que a enfermeira tinha pedido no primeiro pré-natal. Só que como o segundo pré-natal ia ser só agora dia 6 de fevereiro, minha mãe deixou pra fazer mais assim pro final do mês né, agora de janeiro. Pra gente poder ver mais coisas né, ouvir o coração do bebê direitinho, então por isso que ela deixou pra fazer depois. Aí então a gente ia dia 20 né, na sexta-feira, só que minha mãe sentiu de ir na quinta-feira, dia 19, e a gente foi né, na Policlínica São Roque. Eu até gravei pra vocês né, a gente chegando lá, vou deixar aí pra vocês verem. Acabamos de chegar aqui gente, na Policlínica, minha mãe tá aqui, a Ruth, e agora a gente já vai entrar. Aí então gente, minha mãe foi fazer a ultrassom obstétrica abdominal, não sei se é assim que se fala né gente, mas é aquela que passa a maquininha na barriga né. E foi 110 reais, minha mãe pagou essa daí né, pra fazer. Só que quando chegou lá na hora, o médico foi fazer essa e não deu pra ver nada né, nem ouviu o coração. E aí ele resolveu fazer uma ultravaginal. E aí ele falou né gente, que infelizmente o coração do bebê não tava batendo. E que minha mãe tinha perdido o bebê né gente, na hora foi assim, bem triste né, doeu bastante assim. Mas aí ele falou né, que a gente poderia considerar isso como livramento. Porque geralmente quando isso acontece, é porque o feto né, tá com uma má formação. E ele poderia morrer depois de algumas semanas né, ou também no parto. Poderia nascer com alguma deficiência. Até assim, passar o resto da vida numa cama. Ele explicou assim direitinho né gente, que pode acontecer. Mas aí ele disse né gente, que ela precisava procurar uma maternidade. Pra poder fazer a curetagem né, pra retirar o feto. Aí então a gente foi na maternidade né, Flávio Ribeiro Coutinho. Ela fica ali mesmo né, no centro de Santa Rita. É só descer né, da clínica, só descer assim. Que já chega lá. E a gente contou pro meu pai também né gente, ele ficou assim, sem reação. Na verdade a gente também ficou sem reação né. Porque foi uma notícia que a gente não esperava. Ninguém espera né gente, receber uma notícia dessa. Então a gente nem sabia assim como reagir né. A gente só orou mesmo né, entregou assim nas mãos de Deus. E foi na maternidade né. E nesse período também a gente foi pedindo pra Deus, pra ele fazer um milagre. Se fosse assim da vontade de Deus né, que voltasse a bater o coraçãozinho. Porque na maternidade a mãe ia ser avaliada por uma médica né, antes de fazer a curetagem. E aí podia assim mudar tudo né gente. Aí meu pai já chegou aqui também né, a gente contou pra ele. E agora a gente tá indo aqui na maternidade. Aqui no centro mesmo de Santa Rita né. E a gente vai ver como que vai ser lá né, depois eu conto pra vocês tá bom. Aí a gente foi lá na recepção né, fez a ficha. É, minha mãe foi encaminhada logo pra fazer uma triagem né, com a enfermeira. Aí ela mediu a pressão da minha mãe né, disse que tava um pouco alta. Mas ela disse que é normal assim, por conta que minha mãe tava nervosa também né. E aí ela encaminhou minha mãe pra passar com a médica né, pra ela avaliar direitinho. Pra ver se é necessário fazer a curetagem mesmo. Aí a gente esperou um tempinho né, e passou na médica. E aí ela falou que geralmente quando isso acontece, eles esperam passar uma semana né. E manda a pessoa repetir a ultrassom, pra ver se voltou a bater o coração. E ela disse que é muito comum né, isso acontecer. É, às vezes a pessoa faz a ultrassom muito cedo né, e não dá assim pra ouvir o coraçãozinho. Aí depois de uma semana a pessoa vai fazer, já dá pra ouvir né. E ela falou que se o colo do útero da minha mãe tivesse fechado, ela ia fazer isso né. Esperar passar uma semana, e minha mãe ia repetir a ultrassom. Só que ela falou que se tivesse aberto né, ou abrindo, minha mãe ia ter que precisar fazer a curetagem. E aí então ela avaliou a minha mãe né, a gente fez o toque. E viu que o colo do útero já tava abrindo né, pra minha mãe abortar. E aí ela falou assim, que ia colocar alguns comprimidos né, na vagina da minha mãe. Pra ela poder abortar assim naturalmente né gente, pra poder dilatar e abortar. Se não saísse tudo, minha mãe ia precisar fazer a curetagem completa né. Que ia fazer aquela raspagem, lavagem no útero né, tudo direitinho. Então foi isso que ela fez né gente, ela internou minha mãe. Minha mãe precisou ficar em jejum né. Depois de um tempo ela colocou os comprimidos. E eu até gravei pra vocês essa parte né, quando a gente chegou lá no quarto. Vou deixar aí pra vocês verem. Já chegamos aqui na maternidade gente. E a médica decidiu que a melhor mamãe ia fazer a curetagem né. Porque ela disse que o colo do útero já tá abrindo né, pra colocar pra fora. Então ela internou minha mãe né. A minha mãe já colocou aqui a roupa. Aqui tá a cama. E minha mãe vai ter que ficar internada até amanhã né. Então eu vou ficar aqui como acompanhante. Aqui tem uma cadeira ó, pra me sentar né. Direitinho. E eles também deram um papelzinho. É, falando horário de troca ó. Aí como agora já é duas horas. É, eu vou poder trocar com só agora seis horas da noite né. Só que eu vou acabar ficando aqui mesmo né gente, durante a madrugada. Porque meu pai tá trabalhando agora né. Depois ele vai descansar. Pra poder trabalhar amanhã de novo né. Então vai ser ruim se ele ficar aqui de madrugada. Aí eu vou ficar aqui mesmo com a minha mãe. E a médica também falou assim. Que é melhor minha mãe almoçar primeiro né. Antes de fazer o procedimento. Aí agora a gente tá aqui né, esperando chegar o almoço. Aí depois eu vou lá fora também né. Pra eu poder comer alguma coisa. E é isso né gente. Claro que a gente tá assim bem triste. Mas foi feita a vontade de Deus né. Ele sabe de todas as coisas. Aí agora a gente tá aqui esperando. Pra mim vai fazer o procedimento. Aí ali também tem um banheiro ó. Ela falou assim, homem que quiser tomar banho pode tomar. Ali também tem outra maca ó. Ali tem outra. Aí só tá a gente aqui mesmo. E agora eu vou abrir aqui a janela gente. Porque tá bem abafado. E tá chovendo bastante ó. Nem dá pra vocês verem né. Mas tá chovendo bem forte. Agora eu fui lá gente. Buscar o lanche pra minha mãe. É bolacha creme cracker né. Tem também bolacha Maria. E suco de manga. Aí minha mãe vai lanchar agora né. Pra depois poder ficar de jejum. Pra fazer o procedimento. Como já passou assim o horário de almoço né gente. Que agora já é duas e pouco. Vai dar três horas. Aí só tem o lanche mesmo né. Se fosse antes minha mãe ia almoçar. Mas agora vai ser só o lanche. A médica acabou de sair daqui gente. Ela já colocou comprimido na minha mãe né. Falou que tem que esperar uma hora. Aí falou pra ela tomar água agora também né. Porque depois tem que ficar assim em jejum. Bom gente. Já passou mais de uma hora né. Que a médica colocou comprimido. E agora minha mãe tá começando a sentir umas dores né. E também já começou a escorrer um líquido. Aí vamos esperar né gente. E minha mãe também tá com bastante vontade de ir no banheiro né. Fazer o número um, o número dois. Mas eu acho que já é pra sair mesmo né gente. Aí vamos esperar aqui. Agora minha mãe tá indo no banheiro né. Que ela tá com vontade de urinar. Aí ela vai no banheiro. Aí vamos ver né gente. Se vai sair alguma coisa. Porque saiu um pouco de líquido né. Aí vamos ver. Minha mãe acabou de sair do banheiro gente. Até agora nada. Minha mãe só tá sentindo algumas dores né. E a médica colocou comprimido de duas e meia. E agora já é cinco horas né. E até agora nada. Vamos continuar aqui esperando né. Minha mãe não pode nem comer. A mulher veio aqui perguntar né. Se ela ia jantar. Mas não pode. Tem que ficar em jejum. Agora já vai dar seis horas gente. Eu vou jantar. Porque como minha mãe não vai comer. Aí eles deram pra mim a janta. Aí aqui tem sopa. Ó a idadeira também é um pão de sal. E aqui tem café. Já provei aqui a sopa gente. Tá bem boa. É de frango com batata. E arroz. Muito boa. Já jantei aqui gente. A sopa tava muito boa. E foi muito bom né. Porque eu tava morrendo de fome. Só que mais tarde. A Ruth vai trazer alguns lanches né. Que ela foi comprar com meu pai. Aí eles vão deixar aqui né. E depois vão pra casa. E a sopa tava muito boa gente. Não era batata não. Era mandioca. E aí também tem o café ó. Nem tomei ainda né. Porque tá bem quente. E eu não gosto muito assim de café puro né gente. Mas eu vou tomar. Que é pra me ficar assim mais acordada né. E ver se também passa um pouquinho da minha dor de cabeça. Tá aqui o café ó. Aí depois eu vou tomando. E eu acabei de ir lá na recepção gente. Buscar alguns lanches né. Que a Ruth comprou. Ela foi no mercado. Ela comprou um monte de lanche. Ela comprou essa. Clube social aqui ó. Da Vitarela. Integral. Aí tem essa bolacha aqui amanteigada. Sem recheio ó. De chocolate. Comprou uma bolacha recheada de brigadeiro. Dois suquinhos. Esse daqui de garrafinha ó. De frutas cítricas. Comprou também dois danones. Esse aqui é de salada de frutas. E tem um aqui de morango. Aí comprou também dois todinhos. E um salgadinho de galinha. E ainda bem que ela trouxe né gente. O lanche. Porque. Já são seis horas né. Então a gente vai ter que ficar aqui até amanhã. Aí eu também vou precisar tomar café da manhã né. E também quando minha mãe fizer o procedimento né. Não sei se ela vai comer. É bom que já tem lanche aqui né. E agora já são dez horas da noite gente. E minha mãe já colocou algumas coisas pra fora. Até que a roupa suja ali ó. Ela colocou umas coisas pra fora né. Só que a médica veio aqui e falou que ainda não é o feto. Então a gente tá esperando né. Ela tá colocando aos pouquinhos. Aí eu aproveitei gente. Apaguei aquelas duas lâmpadas ali ó. Que tava muito forte sabe. Da dor de cabeça né. Aí ficou só essas duas aqui ó. Aí fica uma luz assim mais ambiente né. Aí minha mãe tá aproveitando. Pra andar um pouquinho também por aqui. Porque quando ela levantou né. Saiu mais coisa. Aí ela tá aproveitando pra andar ó. Tem alguns lençol também sujo aqui. Ali no chão ó. Tá vendo que saiu algumas coisas. E é isso né gente. Depois eu vou mostrando pra vocês. E é bom que eles também trouxeram lençol né. Outra roupa pra minha mãe também. Que tá tudo ali ó. Aí depois ela troca também né. Toma banho. E aí quando for amanhã. Meu pai e a Ruth vai vir também. Pra trazer roupa pra minha mãe né. E umas coisas. Aí depois eu mostro pra vocês tá bom. Minha mãe tá sentindo bastante dor gente. Agora já diminuiu um pouquinho né. Mas ela tá sentindo bastante ainda. Minha mãe começou a sentir muita dor. Ela falou que é uma dor assim parecendo de parto né. Gente é bem ruim. E aí depois de um tempo né. Minha mãe já começou a colocar algumas coisas pra fora. Tipo coágulos de sangue né. Umas massinhas que ela falou que tem que sair também. E ela até veio olhar né. Porque minha mãe tinha levantado. Pra andar um pouquinho né gente. Pra ver se aliviava assim mais a dor né. E aí até caiu assim um pouquinho no chão. E ela disse que ainda não era o saco gestacional. Era só coágulo de sangue mesmo. Depois de um tempinho né gente. Minha mãe colocou pra fora o saco gestacional. E sempre que minha mãe ia colocar assim alguma coisa pra fora. Ela sentiu uma dor bem forte né. Depois que ela colocava pra fora diminuía um pouquinho né. Aí depois aumentava de novo. E a dor mais forte né. Foi pra sair o saco gestacional. Mas aí depois que saiu também aliviou né. As dores. Aí também a médica nem foi ver mais a minha mãe lá. Aí a gente passou a madrugada na maternidade. Né. Minha mãe sentindo algumas cólicas ainda. Mas já tinha diminuído um pouco. E acabou que eu também nem consegui dormir né gente. Porque não consigo dormir assim fora de casa. E também a gente tava com celular, dinheiro, essas coisas né. Então dá sim pra confiar 100%. Dia seguinte por aqui gente. Hoje é sexta-feira. E eu acabei de pegar o café da manhã. Aqui tem mingau ó. Dois pães com margarina. E aqui também tem dois copos de café com leite né. Que é um pra mim e pra minha mãe. E também um pão pra mim e um pra ela. E aqui um mingau pra ela. Só que a médica ainda não veio ver minha mãe né. Então ela não sabe se pode comer ainda. Porque a minha mãe tá de jejum né. Aí é melhor esperar né gente. Pra ver o que ela vai falar. E quando for de noite. Minha mãe tá aqui. E aí quando for de noite. A enfermeira falou assim. Que eu podia deitar ali na maca né gente. Porque tem duas aqui no quarto ó. E não tinha ninguém né. Ela falou que eu podia deitar ali. Aí ela trouxe lençol pra mim né. Falou que podia apagar a luz também. Aí aqui tem um lençol ó. Que eu tava com ele. E ali tem outro ainda reserva. Que ela trouxe também. Então agora eu vou comer aqui né gente. Um pão. E beber o café com leite. E depois minha mãe come o dela também. E aí quando foi mais ou menos umas sete e meia da manhã. Vem a enfermeira né. Vem como minha mãe tava. Aí ela falou que ia levar minha mãe pra sala do médico. Pra ele poder avaliar. Porque tinha mudado de turno né. Aí agora era um médico. E aí minha mãe foi lá né gente. Na sala. Pra ele poder avaliar. Ela disse que ficou até com um pouco de vergonha. Porque tinha vários estagiários lá né. Aí o médico foi avaliando ela né. Eles anotando tudo direitinho. E minha mãe acabou de chegar aqui. Gente. O médico avaliou né. Falou que ela vai precisar fazer a curetagem mesmo. Com anestesia. Aí ela já trocou de roupa né. Que a enfermeira trouxe. E agora ela vai lá né gente. Fazer. E a enfermeira falou. Que ela vai ter que ficar no soro também né. Porque minha mãe tá em jejum desde duas e meia da tarde de ontem né. Faz bastante tempo. Agora já é nove horas da manhã. Aí eu não vou acompanhar minha mãe né gente. Porque tem toda uma equipe lá né. Pra acompanhar ela. Aí eu vou ficar aqui no quarto mesmo. A Ruth chegou né. Trouxe o carregador ó. Coloquei aqui pra carregar meu celular. E meu pai foi trabalhar. Minha mãe tá lá gente. Na sala né. Fazendo a curetagem. E agora entregaram aqui o almoço né. Eu vou almoçar. Aqui tem frango desfiado. Arroz. Macarrão. Minha mãe acabou de chegar aqui. Gente. Ela ainda tá assim bem sonolenta né. Por conta da anestesia geral. Aí agora ela tá tomando soro. Ó. Tá aqui o acesso na mão. Aí a enfermeira falou assim. Que é pra deixar ela descansar né. E aí quando ela acordar. É pra mim ir lá chamar a enfermeira. E depois de 24 horas sem tomar água. Gente. Minha mãe tá tomando agora. Vou lá buscar pra ela. Ela já acordou. Agora tá esperando terminar ali o soro. E quando passar também o lanche né. Ela pode comer já. E agora já vai dar duas e meia gente. E a enfermeira acabou de sair daqui né. Ela veio trocar minha mãe ó. Colocou roupa limpinha. Né. O lençol também. E ela disse que provavelmente a mãe já vai embora pra casa hoje. Né gente. Ela também acelerou ali um pouquinho o soro. E agora minha mãe tá comendo um pouquinho né. Pra ela ficar assim boa pra levantar né. E tomar banho. Andar um pouquinho também. Mas ela disse que o sangramento tá bem pouquinho. E minha mãe já tá bem melhor gente. Graças a Deus. Foi no banheiro né. Levando o soro. E tá quase acabando gente. A gente pensa que tá acabando né. Mas demora bastante. Que é bem devagarzinho as gotinhas. E agora já vai dar cinco horas da tarde gente. Graças a Deus. Minha mãe recebeu alta. Agora só falta terminar aqui o soro né. Pra ela poder tomar um banho. E agora já vou aqui separar a roupa dela direitinho né. Pra gente já ir pra casa. Prontinho gente. Já separei aqui né. As coisas de a mãe tomar banho. Também absorvente né gente. Que ela vai precisar. E é bom usar do noturno né. Que ele é grande. E aqui já separei também as bolsas. Essa aqui foi a mochila né. Que a Ruth trouxe com as coisas da minha mãe. Ela trouxe até roupa pra mim também né. Só que eu não vou tomar banho não gente. Já vou embora assim mesmo. Aqui tá a sacolinha pra colocar a toalha molhada né. E é isso gente. Sério. Nem acredito que a gente tá indo embora. Aqui tá a ultrassom ó. Depois eu mostro pra vocês também com detalhes né. E antes de ir embora a gente vai jantar. Aí aqui tem sopa gente. Tá um cheiro bem gostoso. Aqui também tem café puro. Essa aqui é o meu. E minha mãe tá aqui também gente. Jantando. Agora que ela tá jantando né gente. Porque ela tava a maior parte assim de jejum né. E ela nem tava comendo. Aqui tem pão. Chá de erva doce. E a sopa também. Aí assim que minha mãe jantar né. Ela vai tirar o acesso. E vai tomar banho pra gente poder ir embora. Minha mãe já tomou banho gente. Já tá pronta. Agora só falta tirar o acesso né. Que a enfermeira deixou pra tirar depois. E esse foi o quarto né gente. Foi bom enquanto durou. Foi muito bom ficar aqui. Mas agora a gente vai pra nossa casa né. Graças a Deus. Acabamos de sair gente. Da maternidade. Agora a gente vai ver onde meu pai tá né. E a maternidade é bem aqui gente. Frente ao varejão né. Pra quem não conhece. E minha mãe tá boa né gente. Tá andando direitinho. Graças a Deus. Também não tá sentindo dor. Aí agora a gente vai dar uma passadinha ali no mercado né. Depois vai embora pra cá. E foi assim que aconteceu né gente. Deu tudo certo. Graças a Deus. Principalmente a curetagem da minha mãe né. Que quando a gente soube o que ela ia fazer. A gente ficou assim um pouco apreensivo. Porque a gente nem sabia né. Como que era feito o processo. Principalmente que ela ia levar também uma anestesia geral. E eu sei que vocês vendo assim o vídeo gente. Não dá pra ter tanta ideia de como foi. Mas foi um processo assim bem angustiante né. Principalmente quando minha mãe começou a sentir dor. Ela falou né gente. Parece uma dor de parto. Dói muito. E foi um processo demorado também. Minha mãe ficou mais de 24 horas em jejum né. Porque ela não podia comer. Mas o importante né gente. Que deu tudo certo. Graças a Deus. Minha mãe saiu de lá já andando né. Não tava sentindo nenhuma dor. E a gente sabe também né. Que foi feita a vontade de Deus. O importante é que o bebezinho né. Ele ou ela. Que a gente não sabia ainda. Tá com Deus agora né gente. Tá descansando nos braços do Senhor. E a gente não pode reclamar né. Murmurar. Nem questionar a Deus. Porque ele sabe do nosso futuro. Que nem o próprio médico disse né gente. Que foi assim um livramento. Então a gente não sabe né. O que poderia acontecer no futuro. Que poderia ser assim um sofrimento né. Tanto pra gente quanto pra criança. E Deus ele sabe de todas as coisas né. E eu falei pra vocês né. Quando a gente saiu da clínica. Até a gente chegar na maternidade. A gente orou muito pra Deus né. Gente pra ele fazer um milagre. Se fosse a vontade dele né. De coração voltar a bater. Que ele fizesse a vontade dele. E ele fez né gente. Claro que a gente não esperava por isso né. Foi assim uma surpresa. O bebê já tava com nove semanas. Acho que eu nem falei pra vocês né. Pela nossas contas. Era sete semanas né. Mas ele fez a ultrassom e deu nove semanas. E graças a Deus né. A gente tá bem. Minha mãe tá bem né. Todo mundo aqui em casa. A gente tá assim bem tranquilo sabe. Se sentindo em paz. A gente tá sentindo assim. Deus confortando mesmo nosso coração. A gente não tá desesperado. Assim chorando muito. Claro que a gente ficou triste né. Porque ninguém espera receber uma notícia dessa. Mas a gente tá assim bem em paz mesmo né. E é importante que minha mãe também tá bem né gente. A curetagem deu certo. Se for da vontade dele. De minha mãe engravidar de novo. Ela vai engravidar. Ou se não também amém. Né gente. Deus sabe de tudo. E agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A ultrassom que minha mãe fez. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho a ultrassom. Né gente. Tá aqui ó. Ultrassonografia obstétrica inicial transvaginal. E aqui tá falando tudinho gente. Do útero. Saco gestacional. Vesícula vitelínica. Tava tudo certinho né gente. Só que no feto gente. Que tava escrito único. Né. Que é um só. Sem batimentos cardíacos. Né. Batimentos cardíacos ausentes. Então. O coraçãozinho não tava batendo né gente. Mas o tamanho tava certinho. 23 milímetros. E aqui tem a conclusão ó. Óbito fetal. Com idade gestacional de 9 semanas. Aborto retido. E aqui gente. Tem as imagens. Né. Deixa eu mostrar pra vocês também ó. Tá aqui gente. Tamanho dele certinho né. 2,32 centímetros. Ó. De 9 semanas. E ele tava previsto pra nascer dia 24 de agosto. Aí tá aqui gente. E ele ó. Tava assim já formadinho né gente. Com os pezinhos ó. Aí tem aqui essa outra de baixo também. Que deu assistolia. Que significa que não tem batimentos cardíacos né. Tá até a linha aqui pra vocês verem ó. Não tinha batimentos cardíacos. E é claro que minha mãe tem que tomar assim todos os cuidados né gente. Tipo assim um resguardo né. Ela não pode pegar peso. Ficar subindo escada né. Descendo também. Tem que tomar cuidado com a alimentação também. Pra não comer assim coisa remosa né. Carregada. Comida assim que pode inflamar o corpo. Ah gente. Lá na maternidade. Minha mãe fez também o exame de sangue. Eles fazem assim né gente. Pra saber se teve algum motivo. Né. Pra minha mãe ter perdido. Mas deu tudo normal o exame de sangue. E ela falou assim que também se a mãe sentir alguma dor. Ela pode tomar dipirona. E buprofeno. E o vídeo de hoje foi esse meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tinha que gravar esse vídeo né gente. Pra poder explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Por que que eu sumi do canal também né. Por mais de uma semana. Eu também tava assim esperando um tempo né gente. Pra poder organizar assim minha cabeça mesmo. Porque por mais que a gente tá assim. Tranquilo né gente. Em paz. Mas foi assim um processo doloroso né. Que eu falei pra vocês. Angustiante também. Então eu tava assim me recuperando um pouco né gente. Pra poder vir aqui gravar pra vocês. Espero que tenha ficado assim tudo explicado. Mas se tiver ficado alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Tá bom que eu vou responder pra vocês. E eu também vou gravar tá gente. O vídeo do material da Ruth. Né. Quando o meu nome tiver assim um pouco melhor. A gente vai lá no centro de Santa Rita. Pra poder comprar. E aí eu vou gravar pra vocês. Tá bom. E é isso né gente. Se vocês gostaram. Deixar muito muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários né. O que vocês acharam. Compartilha com todo mundo né. Pra gente alcançar nossa meta de 5 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram. Onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então é isso meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.